Vamos para o vídeo novo do EuHip e desta vez Shacketrix, a pior versão de Ben 10. Mais uma história alternativa de Ben 10, desta vez é Shacketrix. Eu já reagi a Carnitrix, mas agora vamos ver sobre Shacketrix. Tem um nome engraçado e o EuHip está falando que é a pior versão de Ben 10. Mano, isto é polémico porque assim, eu tenho muita gente pedindo para eu reagir a Shacketrix falando que é uma história boa. Estão falando que é uma história boa e tudo mais. E eu agora fui aqui nos comentários do EuHip e tem gente falando que ele Ai, você está sendo injusto e blá blá blá. Portanto, ele está sofrendo um pouco de hate. Não é hate, mas estão discordando um pouco dele. Tem gente que é realmente fã de Shacketrix. Vamos ver se é bom ou se é ruim. O EuHip está falando que é a pior versão de Ben 10. Eu vou ser sincero, mano. Eu não preciso de não ser sincero aqui. Vamos ver qual é a minha opinião sobre Shacketrix. Carnitrix era bacana, era legal. E estou curioso. É só isso agora. O vídeo original na descrição, deixem o like lá, deixem o like aqui. Se inscrevam no canal, deixem a sua opinião aí em baixo. Se você gosta de Ben 10 e de Shacketrix, você pode deixar a sua opinião aí em baixo. Se você não gosta de Shacketrix, se você gosta, comenta aí em baixo. Se inscreva, tem um botão muito importante aí, que é o botão de inscrever-se. Se você aperta nele, vai ajudar muito o meu trabalho e eu vou ficar muito feliz. Vamos então para Shacketrix, a pior versão de Ben 10. 3, 2, 1, play. Esse vídeo não está sendo feito para enaltecer essa obra. E tu pode ficar tranquilo que esse vídeo está super seguro. É óbvio que... Ok. Nele eu vou contar a história e explicar o que é o Shacketrix. Mas ao longo dele, eu também vou levantar algumas questões. Eu quero que vocês reflitam e conversem comigo sobre aqui nos comentários. Ok, mano. Eu fui ver os comentários e tem gente que está discordando dele. Então, vamos ao Shacketrix. A pior versão do Ben 10. Se você também botar assim, depois os fãs ficam putinhos. Antes desse vídeo, eu quero fazer um pedido para vocês. Se tu assiste os vídeos do canal com frequência, considera se inscrever. Eu sou inscrito. E eu quero fazer um pedido para vocês. Se penteia, homem. A meta para o ano passado era terminar o ano com 300 mil. E eu acho que até a metade desse ano a gente consegue os 500 mil inscritos. E seria muito legal se a gente conseguisse. Então, eu conto com a tua ajuda. Se inscreve aqui no canal e converta um inscrito. Eu estou convertendo alguns aí. Se inscrevam no canal dele. Como vocês puderam ver, o início de 2024 está sendo marcado pela popularização de algumas versões alternativas do Ben 10. Elas não foram criadas agora, mas elas estão se popularizando só agora. Por quê? E bom, na semana que estavam saindo vários vídeos desse assunto, incluindo o meu. Lá no Twitter, Ben 10 foi parar nos Trend Topics por dois motivos. As versões estranhas e desnecessariamente violentas que se popularizaram no YouTube e no TikTok. E também por conta de uma citação de um dos criadores de Ben 10. Em uma entrevista recente, ele afirmou que gostaria de fazer uma versão menos infantil de Ben 10. Ok. Abre aspas. Seria ótimo uma série que se arrisca mais e oferece temas mais maduros. Não tenho muito interesse em glory ou conteúdo sexual, mas sim em lidar com elementos emocionais, sociais e políticos. Ah, tira a parte dos políticos, mas de resto eu concordo. Se fazer um Ben 10 mais maduro, eu assistiria fácil, mano. Eu assistiria fácil, mas cuidado com essa parte aí dos elementos sociais e políticos. Não bota política no meio, porque... Sim em lidar com elementos emocionais, sociais e políticos. Uma das frases que ele disse no meio dessa entrevista se encaixa perfeitamente com duas das versões mais famosas que a gente tem por aí. A Blood Tricks e a Shaq Tricks. Blood Tricks eu ainda não vi. O foco principal dessas AUs é justamente fazerem parte do multiverso de Ben 10. E isso vale pra Blood Tricks, Card Tricks e Shaq Tricks. E não a única... A única dessas três que realmente poderia ser canonizada algum dia é a Shaq Tricks. Simplesmente porque os seus conceitos e regras, de certa forma, não quebram as leis estabelecidas em Ben 10. Só que essa versão, na minha opinião, consegue ser a mais errada de todas. Simplesmente por envolver questões adultas em um desenho infantil. Ok. Mas enfim, vamos entender a história disso aqui e enquanto o vídeo vai eu vou pontualmente levantando alguns pontos. O Shaq Tricks e o Omnitrix no fim do dia foram criados ambos com o mesmo intuito. A preservação de todas as raças alienígenas. Exatamente como no seriado original, o universo tá sempre em guerra. Seja uma guerra em um único planeta, uma raça se exterminando sozinha ou então uma guerra interplanetária. Uma raça se exterminando sozinha parece engraçado, mas é exatamente o que o ser humano faz. Várias raças se dizimando. O Omnitrix foi criado por Asmute com o intuito de ser uma arma em prol da paz. Qual é que foi criado? O Shaq Tricks? Seja uma guerra em um único planeta, uma raça se exterminando sozinha ou então uma guerra interplanetária. Várias raças se dizimando. O Omnitrix foi criado por Asmute com o intuito de ser uma arma em prol da paz. E o Shaq Tricks? Quem é que fez? E eu sei que colocar essas duas palavras na mesma frase é contraditório. Não é não. Pois bem. Mas isso é assunto para outra história. Mas não é. Nem o qual. O Shaq Tricks também foi criado por a preservação das espécies, só que de uma outra forma. Nesse vídeo aqui, eu não vou enaltecer de forma alguma essa obra. Em Carne e Tricks, o autor pelo menos... O cara tá querendo comprar uma briga. ...o fazer alguma invencionice, levantando algumas questões morais em torno da mente deturpada do Asmute. Já em Shaq Tricks, além de a gente não ter nenhuma reflexão, ou pelo menos uma motivação coerente, essa U não faz muito sentido dentro do universo de Ben 10. E mesmo com essas contradições, ela ainda assim consegue ser a única que se encaixaria como algo canônico no multiverso de Ben 10. Calma que eu... Explica! Vou explicar. Vai! Mano, eu tô ficando aqui... Vou começar falando dos aliens. Eles claramente têm traços bem avantajados. E isso de cara não faz sentido. No Cirelo de Ben 10, eventualmente a gente acabava vendo versões femininas de certos aliens. Ah, aí não pode ter... Não, não. Aí não... Aí não. Tem um amigo que falou pra mim que não. Um amigo que tem um M tatuado na testa, ele falou pra mim que não pode ter mulher. E elas têm corpos mais fiéis ao que provavelmente seria uma versão feminina de um alien. Mas amigos, não dá pra esperar muita coisa de algo que for feito a partir de uma fanfic. Nem todas as fanfics, mas sempre uma fanfic. A criadora fez essa U baseada em Carne e Tricks. Ela... Uhum. Inclusive assumiu isso publicamente. Ela viu que todo mundo tava chamando o criador de Carne e Tricks de louco e quis entrar na brincadeira. Ela olhou pra essa gente e disse... E foi daí que saiu o Shaq e Tricks. Tem um coraçãozinho. Mas afinal, Ipi, Shaq e Tricks tem história? Tem. Só que antes de eu contar ela pra vocês, eu preciso deixar uma coisa muito clara aqui. A temática dessa história é errada por si só. Mas a criadora tinha noção do quão delicado era o assunto que ela tava tratando. E optou por não ir pro lado pervertido da coisa. O que é o mínimo. Só que no YouTube afora e até mesmo no Twitter, as pessoas cruzaram essa barreira da moralidade e fizeram coisas que eu não vou citar aqui nesse vídeo. E se por algum motivo tu esperava ver isso aqui, vai se tratar. Vai se tratar, garo. Eu já tô vendo, fizeram entai? Coisas assim, né? Mano, as fanbases é foda, velho. Na moral, as fanbases é foda. Vamos tentar ignorar a fanbase e vamos focar na história. Sem ter preconceito com a história e ignorando a fanbase. O que tu esperava ver isso aqui, vai se tratar. Vai se tratar, garo. Vamos à história. Como vocês devem saber, o Max faz parte dos encarnadores. Os encarnadores são tipo uma polícia espacial. O dever de um encarnador é defender a sua espécie barra planeta de qualquer ameaça alienígena. Pois bem. Muitas guerras estavam acontecendo. Com isso, várias espécies alienígenas estavam acabando aos poucos. Por conta dessas guerras. O Asmute é conselheiro dos encarnadores. Foi assim que a amizade dele com o Max começou. Quem deu a ideia de criar o Shaquitrix foi o Max. O que é o Shaquitrix? Estamos quase no meio do vídeo ainda. Segundo ele, a melhor forma de preservar uma espécie alienígena é garantir que ela continuaria independente do que acontecesse. Poderiam acontecer mil guerras. As espécies conseguiriam seguir em frente, graças ao Shaquitrix. E até aqui, tudo bem. Seres híbridos realmente existem em Ben 10. Espécies se reproduzindo juntas realmente acontecem no seriado. Então até aqui, essa Yu tá seguindo as regras e não tá fazendo nada de errado. Só que a coisa desanda agora. O Vilgax ficou sabendo dessa criação e o que ela poderia fazer quando ela já tava pronta. Ele queria se apossar do Shaquitrix pra poder fazer o seu próprio exército de seres híbridos. Com isso, ele ataca a nave que tava Asmute, o Max e o próprio Shaquitrix. Pronto, e o Shaquitrix cai e quem encontra o Shaquitrix é o Ben 10, né? Essa parte é sempre igual. Não acredito o que exatamente aconteceu. A gente não sabe se foi com o impacto dos tiros que o Shaquitrix caiu da nave ou se o Asmute jogou ele pra fora pro Vilgax não conseguir pegar. O que importa é que ele caiu na terra e quem encontrou ele foi o Ben. Exatamente como no seriado original. No seriado original, quando o relógio se gruda no Ben, ele sem querer se transforma num alien. Pois bem, o Shaquitrix não transforma o Ben em um alien. Ele materializa o alien escolhido pelo usuário. Ah, é tipo uma Pokédex. Quando isso aconteceu, o Ben se deu de cara com o chama, versão feminina. É tipo uma Pokédex, mano. O cara tem uma Pokédex no pulso. Ele pode literalmente... Ah, chama! E vai a chama, mano. É, o cara pode treinar com os Pokémon, com os... Igual o Gozal. ...seu o Ben se deu de cara com o chama, versão feminina. Agora, vamos fazer uma pausa. Eu quero explicar pra vocês uma coisa extremamente séria. Até o momento, na história original de Shaquitrix, a gente não teve nada explícito. Porém, a sugestão sempre teve presente nessa história. E, meus amigos, a sugestão consegue ser tão destrutiva quanto algo explícito. Querem um exemplo? Digital Circles. Oi. Na série, a gente não tem absolutamente nada de explícito e muito menos sugestivo. Só que a internet é simplesmente doente. Pois, exato. Nós sabemos. A fanbase faz sempre merda, tudo mais. Mas eu queria ver você falando Shaquitrix e ignorando a fanbase. Vocês já devem estar cansados de ver memes mais 18 envolvendo o Digital Circles. Não vejo porque eu não sou doente. Eu não tenho nem Twitter nem TikTok. Portanto, logo aí acabou. Eu não tenho nem Twitter nem TikTok. Só que a internet é simplesmente doente. Vocês já devem estar cansados de ver memes mais 18 envolvendo o Digital Circles. Graças a Deus, nunca vi um. Porque eu não tenho nem Twitter nem TikTok. E isso que a história sequer dava entrada pra isso. Aí, por algum motivo, a criadora da série resolveu revelar a idade dos personagens. E o alvo de toda essa nojeira pervertida da internet era a Pomni. A criadora diz que ela tem 25 anos. Vocês não tem noção do problema que ela arranjou com isso. Ai, porque ela parece mais nova, mas ela tem 300 anos. É sempre... Tem uns ataques assim, né? Vai tomar no c... Quando a criadora confirmou... 300 anos. Moleque, vai tomar no c... Quando a criadora confirmou que a Pomni era a maior de idade... Olha o vídeo de trova, mano. ...tava ruim, piorou mais ainda. Quando ela revelou a idade da Pomni, ela acabou involuntariamente dando corda... ...pra que essas animações e desenhos de muito mau gosto continuassem. Não, não é uma nojo. Sugestão e a malícia se instauraram. Coisa que acontece em Shaquitrix a todo momento. O objetivo do relógio é a reprodução pra valorização das espécies. Logo, ele gera o suposto da pessoa que o possui. Com isso, quando um alien é gerado na frente do Ben, a gente vê uma versão feminina dele. No caso, a gente vê uma versão feminina do Chama. De cara, o Ben não entende o porquê que veio uma versão feminina do alien. Ah, não. Mas pera, é suposto o Ben comer aquilo? Ele simplesmente ignora essa parte. Ele passa a achar que o relógio serve apenas pra gerar um exército alienígena... ...pa lutar com ele contra o mal. Um exército de coelhas. Dito que o Shaquitrix pode gerar mais de um alien por vez. O Ben literalmente usa dos aliens pra lutar contra o mal. Mas o Ben é uma criança, mano. Mas por que os aliens obedecem ele? Porque ele é o dono do Shaquitrix. Isso aí é facilmente explicado. O motivo. O Shaquitrix que a gente vê na história é o primeiro protótipo do relógio. Na ideia original, a única função do relógio era a reprodução. Só que como esse aqui tem um defeito, os aliens não fazem isso. Graças a Deus. Pronto, então... É, ainda bem, velho. Aliens que são gerados por essa versão defeituosa do relógio sentem uma adoração irracional pela pessoa que o gerou. Eles obedecem as ordens dessa pessoa. E como o Ben... Não precisa ir tão longe. Bastava dizer, quem tem o Shaquitrix, manda. É tipo quem tem um pokémon. E acabar com qualquer ameaça, exatamente como é no seriado original, os aliens seguem as ordens dele de trazer a paz na Terra e na Galáxia. Sobre essa parte, eu fico um pouco confuso sobre o que a criadora quis fazer. É como se ela tivesse criado o problema e o resolvido logo em seguida, sabe? É óbvio que ela criou essa história com o intuito de maliciar esse desenho, o que é algo totalmente imoral. Só que no final dessa história, o Ben luta contra o mal, como é no desenho original. A diferença é que ele não se torna o alien. Ele gera o alien pra lutar por ele. Eu viro o treinador de aliens. Tem certeza que se a história fosse desse jeito desde o início, ela não venderia como vendeu. Um Omnitrix que cria um exército de aliens que luta com o Ben, isso não dá acesso. Mas uma versão do Omnitrix focada na reprodução com aliens, com corpos que não fazem sentido, que depois viram um exército pro Ben, isso vende. Não é à toa que tu tá vendo esse vídeo. Eu acho que... Chato que pra algo vender assim de forma mais viral, as pessoas precisam apelar ou pro Gori ou então pra isso. É verdade. Quando eu decidi que ia fazer esse vídeo, eu quis fazê-lo da forma mais segura possível. Eu literalmente censurei, entre aspas, a Thumb, pra que esse vídeo ficasse o mais seguro possível. Assim que me deu o estalo pra fazer esse vídeo, eu decidi que eu ia tentar levantar esses pontos sobre o explícito e a malícia. E eu espero de verdade que vocês se reflitam sobre. Se vocês forem conversar sobre isso, tem uma discussão saudável aqui nos comentários. Ah, mas eu vi que teve gente falando que você foi preconceituoso. Eu não vi. Agora que eu vi o vídeo aqui, eu acho que ele fez um vídeo legal, mano. Ele não gostou da parte de ter malícia. Eu, sinceramente, também não. Deixa eu ver aqui os comentários outra vez. Porque eu vi que tinha gente falando que ele tinha sido preconceituoso mesmo. Deixa eu ver aqui. Tô aqui nos comentários, ó. Eu sinto que você olhou essa AU com muito preconceito por besteira e ainda olhou a história de forma bem rasa. A Fandão, na verdade, está expandindo bastante a história e criando histórias novas com o U. Sei que o original tem sempre um erro, mano. Os caras não sabem escrever. E isso abre leque de oportunidades incríveis para essa IU. Depois tem gente falando. Não julgo o livro pela capa, mas para algumas pessoas a primeira impressão é que no fim. Ok, ok, ok. É, mano. Olha, a minha opinião é o seguinte. Eu acho que a ideia do relógio ser uma espécie de Pokédex é boa. Tá, eu acho boa. A ideia dos aliens serem fêmeas para reprodução. Bro, tipo assim, não é reprodução com o Ben, né? Porque o Ben é uma criança, mano. Portanto, assim, desde que não tenha nada com crianças, eu acho que não tem problema. Mas se envolver coisas com crianças, aí já é problema. Mas eu acho que não. Portanto, não sei. E eu espero de verdade que vocês se reflitam sobre. Se vocês forem conversar sobre isso, tenha uma discussão saudável aqui nos comentários, tá, gente? Muito obrigado aos membros. E a tu que está vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ipi. E tchau. Tchau, Ipi. É, o cara não gostou da coisa. O que eu... Pronto, lá está. Eu acho que a história tem um conceito que não é mau, mano. O conceito de criar um relógio onde o Ben não se transforma no alien, mas consegue fazer um exército de aliens, eu acho esse conceito bom. Agora, a parte onde elas vêm todas fêmeas e é suposto virem fêmeas para haver reprodução, essa parte pode ser problemática, mas aí, até agora, quem está fazendo problemática é a fanbase, né? Portanto, assim, a fanbase é que tem de ter cabeça para não fazer coisas nojentas, né, mano? É complicado. Digam aí a vossa opinião, eu sinceramente não sei. Achei o vídeo... O vídeo foi bom, mas... Podia ter desenvolvido um pouco mais. Porque eu, uma pessoa que vê de fora, eu não sei o que pensar, mano. Não sei o que pensar, sinceramente. Eu não sei o que pensar. Eu acho que lá está. Tem um conceito bom, mas tem um lado que pode ser mau. Portanto, é a pior versão de Band 10. Não sei, não conheço as outras, mas, tipo assim, tem defeitos e tem coisas que parecem boas. Basicamente, é isso que é a minha opinião sobre o assunto. Gente, digam aí o que vocês acham. Se vocês querem que eu veja mais vídeos sobre o Shaquatrix, tinha aqui outro, que eu acho que vocês queriam que eu visse, né? Shaquatrix. Estou aqui no YouTube, gente, ó. Tudo sobre a origem do Shaquatrix, de um cara chamado Luke Zing. Se vocês querem que eu veja isto, se quiserem, eu vejo, eu vejo o que vocês quiserem. Portanto, é isso, gente. Deixa o like se inscreva no canal e tchau, tchau.